Aqui começa mais uma história Senta aqui e vamos conversar de uma vez Já que prefere assim e fala aqui na minha cara Que não pense em mim Que as noites de amor que a gente fez Foi brincadeira Senta aqui e fale de uma vez Que você não quer mais viver aqui Que tem alguém te esperando Que você quer ir Se você falar vou te entender Mas não posso aceitar você vivendo assim Mas vou ficar aqui acompanhado com a solidão E na madrugada o meu peito chama por você em vão Solidão que machuca demais Mas porém não vou voltar atrás Da sua decisão Da sua decisão E agora que você já foi embora e me esqueceu de vez Eu não posso nem me imaginar Nem tampouco vou querer passar por tudo outra vez Senta aqui e fale de uma vez que você não quer mais viver E agora que você não quer mais viver aqui Que tem alguém te esperando que você quer ir Se você falar vou te entender Mas não posso aceitar você Mas não posso aceitar você vivendo assim Mas vou ficar aqui acompanhado com a solidão E na madrugada E na madrugada o meu peito chama por você em vão Solidão que machuca demais E na madrugada o meu peito chama por você em vão Mas porém não vou voltar atrás da sua decisão Da sua decisão E agora que você já foi embora e me esqueceu de vez Eu não posso nem me imaginar Nem tampouco vou querer passar por tudo outra vez Outra vez Outra vez Senta aqui